Música Na tarde desta quarta-feira, 1º de julho, a vereadora Ana Paula do PL esteve reunida com a secretária municipal de administração, Adamires França para tratar da adequação no texto de 5 emendas apresentadas a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO As minhas emendas foram prejudicadas e eu vim na intenção de poder reverter de poder convencer, de poder adequar conforme a prefeitura poderia sugerir a adequação para que a gente pudesse ter essas leis consensuais Vou conversar com os vereadores e vereadoras tentar poder convencê-los da importância dessas emendas Tudo que a gente faz é estudando e buscando a melhoria para que o município possa estar amparado com as suas ações dentro do LDO Por telefone, a secretária ainda esclareceu dúvidas dos vereadores Fernando Lucena e Divaneide Basílio Das 73 emendas apresentadas pelos parlamentares, 12 foram aprovadas de maneira consensual na sessão ordinária da última terça-feira, 30 de junho As outras 61 emendas serão votadas nesta quinta-feira, 2 de julho em sessão remota da Câmara Municipal de Natal É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara A Câmara Municipal de Natal